Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pra você não ir, eu fiz de tudo Às vezes não aguento, dá vontade de chorar Você vive o meu pensamento E eu faço qualquer coisa pra poder te encontrar A felicidade mora ao lado E eu não vou sofrer assim calado E aí tudo outra vez Só nós dois e mais ninguém Foi assim que imaginei a nossa estrada No olhar eu e você vai de novo acontecer Pois a vida sem você não vale nada Oh, 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 oh Eu preciso te encontrar, venha depressa, não demora Oh, 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 oh Sem querer me deu vontade de te ver agora, agora Pra você não ir eu fiz de tudo Às vezes não aguento da vontade de chorar Você vive no meu pensamento E eu faço qualquer coisa pra poder te encontrar A felicidade mora ao lado Eu não vou sofrer assim, calado Quero tudo outra vez Só nós dois e mais ninguém Foi assim que imaginei a nossa estrada Um olhar eu e você Vai de novo acontecer Pois a vida sem você não vale nada Eu preciso te encontrar Venha depressa, não demora Sem querer me deu vontade De te ver agora Eu preciso te encontrar Venha depressa, não demora Sem querer me deu vontade De te ver de novo agora Eu preciso te encontrar Venha depressa, não demora Oh 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 Obrigado.